Oi, gente! E hoje é dia 14 de dezembro? Não, gente, hoje é dia 15, 11 da manhã, e eu comecei a gravar esse vlog porque minha luz foi cortada aqui do prédio, cortaram a energia, não consigo gravar, então vou mostrar pra vocês eu arrumando as minhas coisas pra voltar pra Floripa. Vou mostrar também aqui a Júlia Noel, que bateu em mim, comprei alguns presentes, e vamos começar esse dia hoje, é terça-feira, sexta-feira, cedinho eu tô voltando pra Floripa, vou passar um tempo lá, passar o Natal, descansar um pouco, meu Deus, com minha família, com o Thor, com o Thor me ignorando, quem aí tá com saudade de ver essa criatura? Enfim, vou mostrar pra vocês também como tá aqui em casa, pensei que eu ia conseguir terminar o estúdio e o quarto, mas não deu, então, gente, primeira coisa, quando eu voltar aqui pra São Paulo ano que vem, vai ser terminar esse quarto e esse estúdio, prometo pra vocês, mas bora começar esse dia primeiro, gente, eu até falei pra vocês esses dias no Instagram, tá muito quente, tá muito forno Paulo, e quando vai chegando o verão, a minha pele vai ficando muito oleosa, então eu não consigo fazer, tipo, a skincare que eu normalmente fazia, então, quando eu acordo, eu sou obrigada a lavar o rosto, porque ela tá mais oleosa, não consigo mais passar uma maquiagem, uma base sem usar primer, sem passar um tônico antes, né, uma água micelar, então eu tô mudando bastante, assim, meus passos, e eu vou mostrar pra vocês essa caixa que chegou da Ruby Rose de skincare, que eu achei muito linda, ó, Ruby Skin Proteção Urbana, e eu achei muito legal que essa linha é toda com essa ação antipoluição, então, primeiro que veio, gente, uma caneca, quem me conhece sabe que eu sou doida por caneca, é tipo um vazinho, ó, tem essa cor como se fosse terra, eu achei muito fofa, aqui veio até uma plantinha, ai, gente, mais uma que eu não sei cuidar, né, vocês, quando eu mostrei isso lá nos stories, vocês falaram, Julia vai matar essa planta, mas tá aqui, ó, sementinhas, então aqui a gente tem a Bruma Facial Hidratante Antipoluição com chá verde, pepino e pantenol, gente, eu cheirei isso aqui, tá, é muito bom, dá vontade de usar como perfume. Esse aqui é o Serum Facial Antioxidante, também com essa ação antipoluição, já quero testar, sabonete gel de limpeza facial, ó, limpeza purificante, esse aqui é um tônico facial revitalizante, gente, na verdade eu não costumo usar tônico, eu sempre uso uma água micelar, mas esse tônico achei bem legal, já vou testar junto com vocês também. Aqui temos máscara facial esfoliante e aqui, por último, um gel hidratante facial. Então, antes de eu fazer a minha maquiagem, vou fazer o skincare junto com vocês, vou usar o sabonete, depois eu vou, na verdade, gente, vou fazer uma esfoliação nesse meu nariz que deve estar cheio de cravo, vou usar essa máscara facial esfoliante. Vou passar agora o gel hidratante facial. Ai, gente, muito bom esse cheiro, sério, que num perfume ele é assim, branquinho, vou passar em todo o rosto. Ó, gente, bem levinho, ele é branquinho, mas ele é um gel, ó. Nossa, e bem cheiroso mesmo. Eu adorava aquela linha de argila rosa da Ruby e agora eles lançaram essa proteção urbana e eu gostei bastante. Ó, meu nariz tá vermelho porque eu esfoliei e o rosto já tá secando e eu acho que vai ser isso. Depois eu testo os outros produtos, essa bruma, que é pra usar pra maquiagem, o sérum também. Então eu vou usar só esses produtos hoje, agora, mas ó, a pele ficou assim. Gostei bastante, gente. Tá bem macia. E agora sim, gente, vamos abrir uns pacotes que chegaram pra mim, que eu pensei que era recemimos, mas são recemimos pagos alguns presentes. Eu comprei uma havaiana pra mim, só que eu não tinha visto que era com glitter. Vou devolver? Não, vou usar assim mesmo. Porque eu uso essa aqui, gente, que é do meu pai. Ele deixou aqui e eu uso, só que ela tá gigantesca. Aí eu comprei essa azulzinha, só que tem glitter. E eu gosto de havaiana, assim, com a tira grossa, que eu acho mais confortável. Eu acho mais bonita de tira fina, mas muito mais confortável essa aqui. Então eu comprei esse aqui, agora vamos abrir o resto. Primeiro que eu já abri foi esse tênis que eu comprei pra minha avó, da Adidas. É vermelho, minha avó adora vermelho. E esse tênis é bem confortável, a minha mãe tem, ela ama, eu tenho também o branquinho. Então minha avó queria um tênis vermelho, ela vai ganhar o tênis vermelho. Confesso pra vocês que eu sou daquelas que adora dar presente. E vocês? Vocês preferem receber ou dar. Aí eu gosto muito. Inclusive, depois eu mostro pra vocês que eu comprei. Ai não, isso aqui... Gente, olha o que eu recebi. Não acredito. Gente, eu recebi esse desinchar de sobremesa, que eu vi várias meninas fazendo publicidade. Vocês sabem que ano passado eu fui a doida do chá, porque a minha nutricionista, a Leia, ela disse, Júlia, é muito bom tomar chá, então aprende. Só que eu não gostava. Pra mim, quando eu tomava chá, tinha um gosto de água suja. Porque eu, né, quando eu via, tipo, ai, chá sabor abacaxi. Na minha cabeça, eu ia tomar um suco de abacaxi, mas não é. Isso não é um chá, né? Eu até mostrei pra vocês toda a saga do chá perfeito. Encontrei um sabor que eu gosto muito, mas esse ano eu acabei deixando chá assim de lado. Vou provar e eu conto pra vocês, que eu fiquei bem curiosa. Próximo, será que é esse mesmo? A ASMR, meninas, da PKD. Quem me segue no Instagram sabe que é uma marca de jeans, de roupa, que eu gosto bastante. Eu sempre compro lá na Dafit e as meninas são umas fofas. Gente, eu acho que é um presente, porque eu não lembro de comprar nada por agora deles, não. Esperamos que você goste do mimo de Natal que preparamos com carinho para seu final de ano ser ainda mais incrível. Ah, gente, uma máscara! 2020 vai ter carros voadores. A gente feliz porque ganhou uma máscara. Essa é a realidade. Ficou levemente uma calcinha. Meu rosto, ele é muito pequeno. Toda a máscara fica bem grande em mim, mas eu achei bem fofa. Tem forro, que é importante, e não passa ar. Achei bem bonitinha. Já vou deixar aqui. Veio também scrunchie. Eu acho que é isso, que são aqueles lacinhos fofos. Cropped, tipo ar. E uma calça de alfaiataria com cinto branca. Olha que fofo! Gente, que bonitinho. Esse cropped branco. Tem um tecido assim mais delicado e tem umas bolinhas. Nossa, toda a delicadeza que eu não tenho, mas eu achei muito fofo. E essa calça, gente, eu adoro. Eu acho chiquerno. Calça assim, ó, que tem esse cinto já pronto, então você não precisa comprar cinto. E ela é de, tipo, mais socialzinha. Então eu gosto de usar com tênis, com cropped, pra não ficar tão chique, mas achei bem linda. Já vou provar. Essa aqui é tamanho P, mas eu acho que serve. Gente, eu adoro essa marca, de verdade. Eu até espero que a gente consiga trabalhar juntos PKD, porque é uma marca que eu conheci, que eu comprei, assim, uma calça na Dafit. Adorei. Inclusive é uma marca de Floripa, então eu adoro quando isso acontece, sabe? Eu compro, eu amo a marca, eu posto porque eu gostei, eu indico pra vocês, aí a marca entra em contato comigo e a gente fecha a publicidade. Adoro, fico muito feliz quando isso acontece. Então eu amei, amei o mimo. Bora pro próximo. Esse aqui, gente, tem cara de ser coisa de casa, né? Gente, será que a minha mesinha que eu comprei pro estúdio tava dando que ia chegar só final de janeiro? Gente, eu acho que é a minha mesa. É a minha mesa. Inclusive, nem vou mostrar pra vocês aqui, nem vou abrir a outra, que eu acho que também são duas mesinhas. Gente, é a minha mesa. Tá aqui, que eu vou mostrar as coisas do apartamento, do estúdio, do quarto, num outro vídeo. Então, aguardem. Nossa, nem acredito. Então foi isso, na verdade, gente. Essa aqui é a outra. Pensei que eram os presentes que eu tinha comprado, mas só um é. E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei, que eu comprei mesmo ao vivo. Gente, comecei a me maquiar e eu queria dar a dica pra vocês, que eu vi muita diferença no meu rosto, que ao invés de vocês pegarem o blush e aplicar aqui, ó, aplica ele daqui pra cima. Eu tenho feito isso e eu tô sentindo que o meu rosto fica muito mais levantado, tipo, mais natural também, não fica aquela bochechona bem vermelha. Eu gostei bastante. E eu tô fazendo a minha maquiagem de todo dia, que vocês já sabem, estão cansadas de ver, mas é a maquiagem que eu mais tô me gostando nos últimos meses. Já tem vídeo aqui no canal que eu mostro bem completa, mostro todos os produtos. Vai estar aqui no card pra vocês, que é aquele delineado da metade do olho pro final. Tenho gostado bastante. Gente, agora são uma e meia da tarde, tava comendo o meu baldinho de live up, porque, gente, eu até tirei todas as comidas que eu tinha na geladeira pra esquentar no fogão, só que a energia não voltou, então eu não consegui acender o fogão. Então ainda bem que eu tinha aqui a laçalada, comi um pouco, e agora eu tô me maquiando e eu tenho que esperar a luz voltar, porque eu só consigo gravar com as luzes do apartamento acesas, senão o vídeo ficar muito escuro, sabe? Eu acredito que lá por umas quatro voltas. Então, vou me maquiar pra já ficar pronta, e vou mostrar pra vocês o resto dos presentes que eu comprei, né? Porque eu falei que eu ia mostrar, ainda não mostrei. É um dia típico, gente. Um dia típico, sem energia. Daí eu tô pensando, né? Eu que fico doida. Sem energia, tipo, eu tô sempre com a luz acesa, com TV ligada, meu celular tá carregando, enfim, falando com as meninas pelo WhatsApp web, vendo minha agenda aqui, eu não tô conseguindo fazer nada disso. E, tipo, faz três horas. Imagina o pessoal do Amatá, que ficou 20 dias, eu acho que foi 20 dias, né? Quase um mês sem energia. Eu não consigo imaginar. A gente só dá importância pras coisas quando a gente não tem, né? Então eu imagino o desespero das pessoas lá. Não conseguia fazer, né? Não consegue viver direito, querendo ou não. Energia é tudo. Agora que eu fui colocar os presentes aqui, eu me senti bem anta. Porque eu comprei tudo online e eu podia ter colocado aquela opção de presente, só que eu não botei, então veio tudo assim e eu vou ter que montar depois. Aqui, gente, temos o presente do Matheus. Não sei por que todo homem é centopeia. Matheus ama tênis. Então eu comprei esse aqui, tipo um sapatênis, sabe? Da Zara. branquinho. E comprei pra ele também essas cordinhas de colocar no óculos. Vem três cordinhas. Então essa aqui de, tipo, corinho. Marrom. Uma de correntinha preta. E outra grafite. E uma coisa também que ele queria muito é isso aqui, que é pra clarear o cabelo. O menino quer ficar loiro, então vou fazer um pacote de presente. Isso só lá em Floripa, mas vou dar pra ele isso aqui. Aqui temos, gente, Biang. Que eu tenho muitos. Tipo, aqui tá, eu acho que o meu estoque, os que eu uso. Aqui tá o booster, o estúdio primer, os glows, a base, o cleanser. Eu tenho outro lá no meu banheiro, que eu deixo... Ai, gente, isso aqui também tem que levar pro Matheus. Isso aqui é ele que comprou. Enfim, mas eu deixo aqui pra eu sempre ter perto. Então eu tenho alguns fechados, que são esses aqui. Então eu quero dar de presente pra uma tia. Então vou também levar pra Floripa esses aqui. Então tem glow primer rosé. Esse aqui é o prata. Booster, que esse aqui é o tratamento. Água micelar. E esse outro é o silver. Ó, tem dois pratas. É. São esses aqui. Aqui, gente, temos presentes também. Vocês sabem o quanto que eu sou viciada nesse olhinho da Vela. Eu já dei um pra minha mãe, eu tenho um aqui pra mim. E eu comprei um pra Jéssica e pra uma outra pessoa aqui. Esse aqui também é um kit de shampoo e condicionador da Vela, que eu gosto bastante. Então vou levar pra Floripa pra embrulhar. Vou deixar aqui. Aqui eu comprei esse óculos pra Amabitch número 1, que é a minha irmã. Que é um óculos que ela adora. Que ela tinha um desse, só que ela foi roubada. Então eu fiquei sabendo dessa informação e comprei outro pra ela. Que ele é estilo vintage, sabe? Ele é marrom, ele é bem lindo. É a cara da Jéssica. Então eu comprei pra dar pra ela. Tá, aqui, gente, eu comprei a escova. Que assim, ó, vale todo o preço. Eu acho que essa aqui eu paguei uns 70, 80 reais. E essa aqui também. Acho que foi isso. Elas são diferentes. Essa é tipo pra viagem. Vocês estão vendo que ela fecha? E essa aqui não. Eu vou até mostrar a minha que tá no meu banheiro. Gente, juro pra vocês, eu tenho desde 2015. 2015, foi quando eu comprei, quando eu morava aqui em São Paulo. A Tangle Teaser. Que aquela época era super famosa. Tipo, os dentinhos de silicone, fala que não quebra o cabelo. Gente, é maravilhoso. E toda vez que eu vou pra Floripa, eu levo ela. Tipo, onde eu for, ela vai junto. Realmente é uma escova que faz muita diferença. Por exemplo, eu tenho essa aqui. Só que eu não consigo pentear meu cabelo quando tá molhado. Eu sinto que quebra muito, é muito difícil. Então, pra cabelo molhado, eu só uso essa. E sempre quando eu tô em Floripa, a Jéssica usa. A minha mãe usa. Então, eu comprei aquelas duas. Uma pra cada. Jéssica é louca. Pelo Frozen. Inclusive, a Jéssica canta. E ela participou esse ano de um... Ai, não é festival. É um show. E ela foi a mãe da Elsa e da Ana. E daí eu comprei pra ela essa aqui, pequenininha. Bem de criança mesmo. Mas eu acho que ela vai amar. Gente, eu tô muito mãe noel. Meu Deus do céu. Ó, então essa é a escova e essa aqui vai ser pra minha mãe. Eu acho que é igual, gente. Ela parece só mais grossa. Então, comprei. Deixa eu colocar vocês aí, que eu estou trêmula. Assim, eu sei que são só presentes materiais. Mas é muito gratificante eu conseguir hoje comprar esses presentes. E presentear todo mundo que eu amo. E hoje eu, tipo, moro longe de todo mundo. Então, tipo, quando eu vi isso aqui eu lembrei muito da Jéssica. Quando eu vi isso aqui eu lembrei, sabe, da minha mãe. Que ela gosta bastante. Então eu quis comprar. É um jeito de também agradecer a força que todo mundo sempre me deu. Quando eu não tinha dinheiro, gente. Eu, assim, fazia uma cartinha e dava pro meu pai. Eu embrulhava a minha mão. E dava, tipo, um abraço de presente pra minha mãe. Então, hoje. Eu, gente, olha. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra minha mãe. Que eu nem acredito. Eu comprei com meu dinheiro, meu dinheiro suado. Minha mãe foi, tipo, um anjo na minha vida esse ano. Na verdade, todos os anos, né. Mas esse ano, em especial. Ela fez de tudo, tipo, pra vir aqui pra São Paulo. Pra me ajudar, pra encontrar apartamento. Pra ver apartamento. Pra fazer a mudança. Então, eu precisei comprar. Esse presente podre de chique. Gente, eu comprei uma bolsa da Gucci pra minha mãe. Meu Deus do céu. As bolsas que eu tenho de marca hoje foram um presente. E eu não sei porquê. Eu cismei que eu queria, assim, que a minha primeira bolsa que eu comprasse ia ser presente também. Ai, gente. Eu não vou conseguir fazer esse laço igual. Então, eu não vou abrir aqui pra vocês. Mas é uma bolsa maravilhosa. Minha mãe vai amar. Então, tipo assim, eu fiquei muito feliz. Parece bobo, porque é uma coisa material. Mas eu fiquei muito feliz em poder proporcionar isso pra ela. Eu acho que ela vai ficar muito feliz. Então, eu comprei uma Gucci pra minha mãe. Não estou crendo. Enfim, foram esses presentes. Ah, deixa eu ver o que mais. Ah, e aqui eu comprei também pro Vitor. Uma mochila. Ele queria um computador, mas daí, né, meninas? Caros, computadores que ele queria. Bem carinho. Aí eu comprei uma mochila pra ele guardar o computador. Ele que lute pra comprar o computador dele. Cabe o computador aqui, ó, Vitor. Tem espaço pra computador. Achei bem bonita essa mochila. Gente, vocês não têm ideia que eu tô mostrando os presentes e as pessoas nem sabem? Eu e minha mania, né? De ser sempre 100% eu e transparente aqui na internet. Então, por favor, não estrague a minha surpresa. Esse aqui é o presente que o Matheus me deu. Só que eu tenho que não coube em mim. Vou ter que trocar. É isso, gente. Eu tenho muita coisa aqui em casa. Tipo, muita maquiagem. Muito produto de skincare. Tipo, repetido. Vou até mostrar aqui pra vocês. Eu tenho esses aqui, que são tudo... Tudo que eu já tenho. Então, eu também vou levar tudo pra Floripa. Porque eu sou muito grata mesmo em ganhar tanta coisa pra eu experimentar e tal. Mas eu realmente não dou conta de usar tudo. Ainda mais quando eu ganho repetido. Então, eu gosto de presentear as pessoas. Vou dar pra minha tia, pra minhas primas. Pra minha irmã, pra minha mãe. Enfim. É isso. Gente, coração. Duas horas. Não dá nada. Não dá nada. Mas eu acho que por enquanto é isso. Logo volto com mais atualizações. Tenho que procurar minha mala, gente. Que mala pra guardar isso tudo. Realidade, gente. Sumi. Sumi. Porque eu tava insuportável. Vocês não fazem ideia. Eu até falei ali pra Jéssica e pra Duda. Gente, vou parar de falar porque eu tô insuportável. Eu tava muito ansiosa porque a Luiz não voltava. Deu três horas da tarde. A Luiz voltou, graças a Deus. Eu também tava com... Tinha o que comer porque eu não tinha muito da salada. E daí agora... São que horas, gente? Que horas são? 7h53. Vou aqui esquentar meu arroz e feijão que eu tô com fome. Vou fazer a minha última live com as meninas do clube de membros hoje também. E eu não arrumei mais nada, gente. Não arrumei mais nada. Eu tenho que gravar uns vídeos amanhã. Sabe o que eu ia fazer? A minha ideia hoje, né? Quando eu comecei esse vídeo. Era pegar a minha mala. Que tá aqui. É quando voltou a luz. Aproveitei e gravei o vídeo da Shein. As roupas tão tudo aqui. Ainda não deu tempo de arrumar. Mas a minha mala tá aqui, ó. Tá ali minha mala. Aí a minha ideia era pegar a mala. Abrir aqui no estúdio. E começar a fazer, né? Colocar os presentes. Organizar os presentes. Mas daí eu não fiz, gente. Eu acho que eu vou deixar isso só pra quinta-feira. Que é quando vai apertar. Porque o trabalho sob pressão. Hoje, se eu fizer a minha mala, minha mala vai ter que ficar aqui. E amanhã eu tenho que gravar vídeo de maquiagem. Que hoje não deu tempo de gravar. Então, enfim. Não tava nos meus planos também acabar a energia. E ficar quase cinco horas sem energia, né? Que eu tive que ficar esperando. Me atrasou inteira. Mas eu ainda tenho coisa pra fazer hoje. Eu mostro pra vocês. E é isso. Realidades. Realidades. A gente pensou que ia fazer uma coisa no dia. E não aconteceu nada de como a gente esperou. Mas pelo menos eu consegui gravar o vídeo da Shein. Que praticamente são cropped brancos. Que assim... Gente, eu tenho que parar. Eu tenho que parar. Não sei... Não tem necessidade nenhuma. Eu tô até agora com um topinho laranja deles. Mas eu juro pra vocês. Eu vou parar. Agora chega, né? E agora é o meu momento sagrado. De toda noite. Eu vou jantar vendo os meus chiclos. Vou entrar aqui no canal do Diva Depressão. Ai, gente. Eu adoro tanto, tanto, tanto eles. Ai, eles postaram ontem. Eu não vi, ó. Vou ver. Melhores da Fazenda. Eu quero saber quem aí é assim como eu sou nos vídeos deles. Gente, não dá nem a propaganda. Eu já dou like. Não quero saber. Eu só dou like porque eu amo eles. Sou fã. Quem é assim comigo? Comenta aqui embaixo. Gente, vamos falar sobre esse álbum do Xamã. Meu Deus do céu. Eu amei, obviamente, a minha música, o meu signo. Nossa, eu amo. Já coloquei até na minha playlist. E vocês que sempre me perguntam, é só procurar o meu nome, Julia, com LH, lá no Spotify. Tem todas as músicas que eu gosto. Gente, tudo misturado, tá? Não coloquem playlist. Tem tipo de tudo. Tem rap. Luisa Sonza. Harry. Isso, tem de tudo. De um tudo. E eu que fiquei com a câmera do meu lado o tempo inteiro na live pra filmar um pouquinho pra vocês. E eu esqueci. Esqueci, gente. Fiquei uma hora na live com as meninas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se dá. Gente, meus títulos. Mas aqui, ó. Ficou 59 minutos. As minhas capas. Aí agora, gente, eu estou morrendo de cólica. Morrendo. Morrendo também de vontade de comer um doce. Mas antes de tudo, eu vou tomar um banho. Vou tirar essa maquiagem. E já volto pra fazer meu brownie com morangos junto com vocês. Então, até sem maquiagem. Gente, banho tomado. Coloquei meu Hotel Transilvânia 2, que ontem eu vi o 1. E eu vou ter que provar o chá. Eu vou ter que estar dando o maior bafafá na internet. Então eu vou tomar o chá e vamos ver se é doce, se é bom. Vamos ver. Gente, eu estou com uma cólica. Uma cólica. Que eu só queria meu brownie. Só queria meu brownie, mas não tem o brownie. Aí eu fui lá, fiz o chá. E não tem gosto de cookie, gente. Não tem gosto de cookie. E é isso, gente. Acabou o vlog de hoje. Ai, deu tudo errado. Eu pensei que eu ia fazer uma coisa. Eu fiz outra. Enfim, espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia na minha vida real. Realzona. Como sempre. Um beijo. E até o próximo vlog. Tchau.